Música Isso aí galera, os de domingão estamos aqui com esse maluco aqui, o Gabriel, fala aí meu brother Maluco mesmo Conta aí irmãozinho, te colocaram nessa roubada ou a ideia foi sua? Não, cadê? Aponta, quem é o culpado? Não tá ali, não tá por aí Tá por aí perdido? Isso aí meu brother, nossa aventura começa a 12 mil pés acima Vamos lá curtir essa aventura, vamos que vamos Isso aí meu brother, então me viu na sua frente, sorria, você seu paparazzo aí da aventura, beleza? Vamos que vamos Isso aí irmãozinho, é nóis, tamo junto Valeu Música 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 Isso aí Gabriel, volta agora daquele jeito hein Malu Isso aí, vamos estar só de paraquera agora hein Música Valeu meu brother, é nóis, valeu Valeu Música 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 Fala aí Gabriel, volta agora, já quero de novo E aí meu jovem Já quero de novo Conta aí, como é que foi essa aventura Ah, virado velho Virado? Virado E aí PGzão O cara aqui é... Nem morreu, é Foda Eu tô vivo ó Nem nada Parabéns irmão, ser bem-vindo ao nosso mundo São Paulo pra quê de RPG É nóis, tamo junto Tchau véi Música 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 Música